Tribunal Supremo da Guiné Equatorial absolve Baltazar e Bang & Gong, é isso, o homem dos 400 vídeos pornográficos e por mais surpreendente que pareça, vários maridos de mulheres filmadas em atos sexuais com o mesmo o agradecem por trazer à luz a infidelidade de suas parceiras. Não trabalho, ninguém me ajuda, eu roubo. Roubas? Sim. Porra, mas você não tem medo dessas imagens que a Malta vai vendo, que quando agarram um gatuno, põem pneu e queimam, não tens medo disso? Eu sou o primeiro e o único Master N'Golam Vuj. Eu sou o Master N'Golam Vuj, boa tarde, bem-vindos a Mongole TV, o canal de outros tipos. Pois atualmente, o africano mais famoso pelas razões erradas, claro, mais famoso pelas questões erradas, é sem sombra de dúvidas o equatoriano Baltazar e Bang & Gong. Ele atingiu o pico da fama a nível continental depois do vazamento de uma centena de vídeos com imagens sexualmente explícitas encontradas em computadores e telefones do mesmo no seu escritório. Estima-se que são cerca de 400 vídeos. Nestes vídeos, amplamente divulgados nas redes sociais, Baltazar é visto fazendo sexo em seu escritório e em outros lugares com diferentes mulheres. Muitas das mulheres filmadas a praticarem sexo com ele são esposas e familiares de pessoas próximas ao poder político. Dizem que até a mulher do seu irmão, ele não popou. Poucos dias após os vídeos começarem a circular nas redes sociais e o assunto se tornar um escândalo de proporções titânicas, Constância Mang Ombiang, a primeira dama da Guiné Equatorial, expressou a sua indignação com o escândalo envolvendo o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Investigação Financeira. Ela disse o seguinte, A existência de mais de 400 vídeos de sexo com diferentes mulheres do seu país está a prejudicar e degradar a imagem das mulheres da Guiné Equatorial. Já o vice-presidente da República, Teodoro Nguema, filho do presidente da República, ordenou que as empresas de telecomunicações reguladoras e provedoras de internet controlassem e evitassem a disseminação dos vídeos. Bem, não tinha como este assunto não se tornar um escândalo gigantesco. São cerca de 400 vídeos pornográficos, vídeos bem explícitos, sexualmente bem explícitos, do homem que chefiava a Agência Nacional de Investigação Financeira, ou seja, o homem que tinha a responsabilidade de investigar crimes de corrupção na Guiné Equatorial. Mais do que isso, Baltasar é sobrinho neto de Teodoro Obiang, o presidente da Guiné Equatorial. E como é que esta história incrível começou? No dia 25 de outubro, Baltasar foi detido por alegações de desvio de fundos do Estado e ocultação em contas offshore. Após a sua detenção, como parte das investigações, as autoridades apreenderam seus telefones e computadores e foi daí que os vídeos íntimos de Baltasar com um sem fim de mulheres foram descobertos e pouco depois começaram a aparecer na internet. Especula-se que alguém dentre os agentes envolvidos na operação decidiu expor os vídeos nas redes sociais por vingança. A história não é nova, está amplamente divulgada nas redes sociais, principalmente um caso que veio à tona no princípio do mês de novembro, deste mês de novembro. Então, o que há de novo nessa história? A novidade é que Baltasar já se encontra livre, leve e solto. É isso mesmo. Na passada quinta-feira, 22 de novembro, o Tribunal Supremo da Guiné Equatorial declarou Baltasar Engonga inocente dos crimes que foi acusado, em particular os ligados aos cerca de 400 vídeos íntimos. Segundo o tribunal, todas as mulheres que tiveram relações com Baltasar eram maiores de idade e deram seu pleno consentimento para serem filmadas naquela situação complicada, extremamente explícita, nos filmes pornográficos. Ou seja, elas de forma livre, conscientes, permitiam que o ato sexual com Baltasar fosse filmado. De acordo com os magistrados que julgaram o caso, não foram encontradas provas que sugerissem que as senhoras que aparecem nos vídeos a fazer sexo com Baltasar tivessem sido coagidas ou influenciadas em suas decisões. E depois vem aqui mais outro detalhe, isso daquilo que foi dito pelos juízes. Os exames médicos também confirmaram que Baltasar não transmitiu nenhuma doença sexualmente transmissível às senhoras em causa. Ou seja, o homem andou com um número, um número infinito, não diria infinito, mas vamos assim dizer, um número elevadíssimo de senhoras, sem usar preservativo, sem proteção, sem nenhuma forma de evitar o contágio de doenças sexualmente transmissíveis. E no fim, sorte para elas principalmente, não houve transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, foi tudo numa boa. E o caso curioso nesta saga pornográfica de Baltasar é que depois de se saber que muitas das mulheres com quem ele se envolveu eram mulheres casadas, algumas com homens de peso na Guiné Equatorial, especulava-se que Baltasar iria literalmente apodrecer na prisão. Tendo em contra, a vergonha que ele trouxe para o país, estamos aqui a falar de um país muito pequeno, muito pequeno com um pouco menos de 2 milhões de habitantes. Eu acho que são 1 milhão e 900 mil habitantes. Nem sequer chega a 2 milhões. Então, o homem trouxe vergonha para o país, principalmente para as mulheres da Guiné Equatorial. Eu aqui na Inglaterra tenho amigas da Guiné Equatorial. Falei com uma ou duas, conheço mais ou menos como é que elas são, mas calhe-te de boca. Bem, é isso. Esperava-se que literalmente, depois disso, pelo que ele fez, iria apodrecer na prisão. Ou, uma vez em liberdade, muitos dos maridos das senhoras com quem ele andou a dormir, por uma questão de honra, iriam caçá-lo. Surpreendentemente, muitos maridos das mulheres envolvidas nas cenas de sexo expressaram a sua gratidão a Baltazar, dizendo que os vídeos lhes permitiu descobrir as infidelidades de suas esposas. Olhem, 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 como é que isso, como é que isso, como é que isso, como é o twist? O revira-volta aqui. Quer dizer, numa sociedade, eu não sei como é que isso funciona. Os maridos, de algumas das senhoras envolvidas nestes filmes, nessas imagens, ou seja, nesses atos sexuais com Baltazar, muito mais do que sentirem raiva do homem, ódio, inclusive, e querer fazer, assim, alguma coisa contra ele, o agradecem, porque simplesmente, através dos vídeos de Baltazar, eles conseguiram ter a certeza da infidelidade de suas esposas. Muitos deles sentiram-se obrigados a divorciar de suas esposas por considerarem que os vídeos foram essenciais para, por fim, a relacionamentos considerados desonestos. Ou seja, se eu consigo aqui entender mais ou menos, já havia certa tensão no lar, já havia certa desconfiança, mas não havia o suficiente para colocar fim à relação. Então, como eles dizem aí, muitos dos vídeos, ou seja, consideraram que os vídeos foram... Porra, imagina, a tua vez a tua mulher num vídeo pornográfico com outro... Mas pronto, vamos aqui continuar com o que é sério aqui, com o que é essencial. Consideraram que os vídeos foram essenciais, ou foram essenciais para, por fim, a relacionamentos considerados desonestos. Não obstante, toda esta vergonha que Baltazar trouxe à nação equatoriana, em África, como disse, é o homem mais falado pelas razões erradas. E quando se fala de Baltazar, está-se a falar, nestas condições, está-se a falar da Guiné Equatorial, está-se a falar dos níveis de moralidade das mulheres da Guiné Equatorial, que são vistas a partir de agora ou deste momento como sendo mulheres extremamente promíscuas. Não obstante a tudo isso, e o facto do tribunal, o Ilibar, agiu de forma favorável a ele, Baltazar condenou ainda assim com vimência a divulgação dos vídeos, que considerou uma grave violação da sua privacidade. Baltazar garanta ainda que não vai ficar de braços cruzados. Vai apresentar queixa nos órgãos de justiça contra os responsáveis pelo vazamento dos vídeos, uma vez que, segundo ele, o vazamento dos vídeos causou enormes danos à sua reputação, expondo as mulheres que aparecem neles, expondo a sua esposa e família, mas também a toda a República da Guiné Equatorial. Descrevo a situação como sendo uma situação extremamente traumática, ou seja, está a viver um momento traumático e com repercussões na sua vida pessoal e profissional. Verdade seja dita, não se esperava outro veredito que não fosse o que o foi dado por juízes que estiveram à frente do caso. Afinal de contas, Baltazar é tão somente sobrinho neto do ditador Theodor Obianga, que agora está com 82 anos de idade e é o presidente mais velho do mundo e o que está no poder há mais tempo. Ou seja, é presidente da Guiné Equatorial desde 1979. E mais do que isso, o pai de Baltazar, que é seu xará, Baltazar Engonga, Ejo, é sobrinho de Theodor Obianga, é sobrinho do presidente da República e atualmente é presidente, ocupa as funções do presidente da Comunidade Econômica e Monetária Centro-Africana. Nas ditaduras, as leis são para os pobres. Para os ricos e poderosos, ficam reservados os privilégios. Obrigado, eu sou o Master Ngolan Vuns. Obrigado, eu sou o Master Ngolan Vuns.